Olá pessoal, vamos agora iniciar o cálculo de prazos e taxas na HP-12C para complementar os estudos do nosso caderno. O cálculo de prazos, como a gente já trabalhou no caderno anterior, em nosso vídeo anterior sobre juros simples e compostos, ele foi possibilitado pelo trabalho com logaritmos. Na HP-12C nós temos a possibilidade de viabilizar e tornar esse trabalho muito mais rápido, prático e dinâmico, que é o que você enquanto futuro técnico em administração precisa fazer. Vejamos aqui um exemplo. Uma pessoa aplicou R$ 2.000,00 em um investimento, obtendo um montante de R$ 3.456,00. Por quanto tempo se deu essa aplicação? Se a taxa de juros compostos utilizada nessa operação foi de 20% ao mês? Temos aqui as nossas opções, que vai de 1 a 5 meses como resposta. Vejamos na HP o passo a passo para resolver isso. É importante que você esteja com sua HP-12C em mãos. Caso você não tenha HP, você pode baixá-la através de um aplicativo para poder treinar, praticar um pouco através desses exercícios. Mas eu acredito que seja fundamental que você adquira essa calculadora. Vejamos então. Primeiramente, pressione F-REG para poder limpar o visor de sua calculadora, os valores já digitados anteriormente. Na sequência F-2, para trabalharmos com duas casas decimais. Pressione, digite R$ 3.456,00. E na sequência F-V, que corresponde ao valor futuro. Na sequência digite R$ 2.000,00, seguido de CHS, para trocarmos o sinal. E depois PV, para sinalizar para a HP que nós estamos inserindo o valor do capital. Na sequência digite R$ 20,00. E pressione I, para indicar que você está digitando agora a taxa. E na sequência N, que é o que o nosso problema está pedindo, o prazo. Observe então que a nossa resposta encontrada será 3 meses. Vejamos aqui mais um exemplo da SESP-UNB Petrobras. O governo vai reajustar os combustíveis na primeira quinzena de julho. Confirmaram ontem os técnicos do Ministério das Minas e Energia. O que ainda não está decidido é o percentual de aumento. De acordo com uma projeção realizada, O preço da gasolina deve subir em torno de 10%. Mas esse reajuste não será suficiente para garantir o superávit da parcela de preço específico. O previsto pelo governo federal de R$ 3,5 bilhões. O resultado já revisado em março para R$ 1,8 bilhão a R$ 2 bilhões. Não deve passar de R$ 1,5 bilhão. É uma questão do Jornal do Brasil com adaptação do ano 2000. Tomando o valor de R$ 1,5 bilhão como base de superávit, E supondo que este, após o reajuste do preço dos combustíveis, Cresça uma taxa mensal de 10%, O governo gostaria de estimar o preço mínimo necessário, A partir daquele reajuste, Para garantir que o superávit atinja a cifra de R$ 3,5 bilhões, Prevista inicialmente. Nessas condições, o tempo mínimo necessário para que isso ocorresse seria igual a 8, 9, 10, 11 ou 12. Vejamos na HP como é simples desenvolver essa questão. Pressionamos FREG, F2, e na sequência inserimos 3,5 como valor futuro. 1,5 pressione CHS e na sequência PV, para indicar que é o valor do capital, o valor inicial. Na sequência digite 10, que se refere à taxa, que é a taxa de 10%. E na sequência pressione ENTER, e na sequência pressione N, para encontrarmos o valor do prazo. Ok? E assim nós finalizamos mais uma questão. Vejamos agora como proceder para o cálculo de taxas. Um capital aplicado por 2 meses, a certa taxa de juros compostos, atinge um montante 4 vezes superior ao valor investido. A que taxa mensal esse capital foi aplicado? 60, 80, 100, 120 ou 140%. Vejamos, o passo a passo, FREG, pressione F2, na sequência o valor futuro, a nossa questão diz, que o montante tem que ser 4 vezes superior ao longo, eu pressiono 4, seguindo de FV. Como ele vai multiplicar, vai ser 4 vezes maior, então o meu capital inicial eu vou dizer que é 1. 1, CHS, e na sequência pressiono PV. Então, digito 2, seguido do botão N, para indicar que é o prazo, e na sequência digitamos o valor, pressionamos o valor I, para então encontrarmos a taxa, que será de 100%. Temos aqui mais algumas referências, para que você possa aprofundar os estudos envolvendo a HP 12C, como também outros problemas que você achar relevante para aprimorar as suas competências nos nossos estudos de matemática financeira.